Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aqui fazer um vídeo muito legal, uma ideia muito divertida. E hoje eu tô aqui com a Amanda e com o papai. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E com o papai. Ai, e aí gente, vamos lá, vamos participar, né? Não basta ser pai, tem que participar também do vídeo. E o Snoop também. Mas fala, Adri, o que que vai ser o vídeo? O vídeo vai ser assim, tipo, a minha mãe ela vai pegar algum objeto, que só ela pegou, ninguém sabe qual é o objeto. Daí ela vai ver, mas vai pra vocês. Aí cada um vai ter que criar uma história. Tipo, ela mostra uma almofada. E aqui tá a história, né? Que nós vamos sortear pra cada um ver o que que vai... Tipo, vai ser um tema de história, tipo podinha. Aí ela mostra o fermento, aí a gente tipo... Então, quer dizer, que são histórias... Nós vamos ter que contar a história, baseado naquilo que a mamãe vai mostrar, os objetos. É, histórias, é... Histórias contadas através daqueles objetos que a gente vai colocando pra vocês criarem, né? Vamos criar a história. E a mamãe vai mostrando os objetos pra que vocês possam contar, certo? Então vamos começar com tudo. Ai, tem um cara participando. É, o Snoop tá participando, só porque ele viu a vassoura ali. Olha só, esse aqui é o visual do Snoop, olha como que ele tá. Olha lá! Diferente! Snoop! Olha o teatro, bem? Aqui é o vídeo. Ó, pra gravar é assim mesmo, gente. Não tem nada combinado, as coisas acontecem mesmo. Então vamos sortear? Quem que vai começar? Assim, aí tem seis temas, certo? E nós vamos fazer por ordem. Vai começar com o papai, depois a Andressa e a Amanda. E eu sou a protagonista, eu vou mostrar pra vocês os objetos. Vocês vão falando durante um tempo determinado, certo? Ó, vamos ver qual vai ser o tema aqui do papai, gente. Me dá que eu… Você vai pegar pro papai ou só eu? Mas tira, amor, o seu. E daí? É só um, um por vez. Meu, é… Ah, isso é fácil aqui, ó. Família! É o primeiro tema que o papai escolheu. Família. Então nós vamos… Então nós vamos começar, papai. Você vai começar a história, tá bom? Então tá. Vamos lá. Eu vou contar uma história da família que foi pra praia. Tá bom. Tá bom? A história da família… Valendo? Valendo. Começou, hein? Muito bem. Era uma vez uma família que se reuniu e eles decidiram ir pra praia. Primeira vez. Eles nunca tinham ido pra praia, né? E aí eles queriam porque queriam conhecer a praia e aí deu certo deles pegarem um feriado prolongado e partiu. Aí falaram assim, não, não, o que que a gente precisa fazer pra levar pra praia? A mãe queria ir de sapato, queria ir de roupa. Aí os filhos, não, vamos chinelo. Você aí pegar o chinelo porque na praia lá… E o que que é isso aí? Ah, tá. E aí, mas e agora? E o cachorro? O que que vai fazer? Vai levar? Fala, não, vamos levar. Mas tem praia que não pode, cachorro. Aí eles pesquisaram e viram que naquela praia podia. E como praia, né? Você vai passar o dia na beira da praia… O que que é isso? Mostra de novo aí. Ah, tá. Na praia eles pensaram assim, poxa, na praia sol, água dá fome. Então nós precisamos levar uma comida. Aí os meninos falaram, vamos levar batata, vamos levar batata, batata, aquelas batatas pregos, né? E o que mais? E aí, aquela coisa, vamos, vamos, tem que arrumar as coisas, tem que arrumar isso, aquilo outro. Ah, não pode esquecer de levar sacola pra juntar lixo, porque na praia tem que ser conscientização pra você, é, né? Arrumar o seu lixo e tal, essas coisas. E a mãe já, o pai já chegou e falou assim, ó, não pode esquecer o café. O café é o essencial na praia e os filhos, papai, mas café não combina, não. O café combina com tudo e todas as coisas. Aí a mãe falou assim, não, eu vou de brinco, eu não tô nem aí, eu não quero saber, eu quero colocar meu brinco. Ivana, eu não vou ficar, deixar de ser elegante. Aí tinha um dos filhos que era meio estudioso, falou assim, ah, eu vou aproveitar e vou estudar, vou levar meu dicionário pra aprender as coisas. Mas gente, tanta coisa, se vão levar um caminhão, tanta coisa que não acaba e tal, só que aí, nessa praia, ela era perto de uma mata e lá tinha muito macaco, tinha mico, essas coisas e tal. E aí eles programaram e foram, partiu, foram, chegaram lá, aproveitaram, tava aquele solzão, praia lotada. Não esqueceram, trancaram a casa, levaram a chave e a praia, olha, deu praia, tinha onda, tinha brincadeira. E foi um dia muito divertido, foi um dia muito alegre. Que que é isso? Ah, tá. E aí as meninas, todas, cabelo preso, amarrado, foi um dia especial. E aí terminou o dia, vambora, todo mundo voltou, cansado, dormindo no carro e a mãe já veio pensando, vou fazer um pão com aquele fermento que tá lá em casa pra vencer. E aí foi o dia de praia daquela família que foi muito legal, a primeira vez na praia. E é isso. Foi boa, hein, a história do papai. Foi, valeu? É, papai, você teve que se reinventar, hein, no início, hein? Opa. Mas tá valendo, tá veio do Andressa, agora é desde o Andressa. Vai lá, gente. Agora é sua vez, Andressa. Um beijo pra você. Os nubidais estavam te informando. O que que os nubidais estavam te informando? Filme, gente. Filme. Outro tema da Adre. Adre, pode começar com a sua história, eu vou colocando os objetos, tá? Gente, então, o grupo de amigos, eles foram pro cinema assistir um filme. Daí, né, tinha lá, eles foram assistir o Mágicos de Oz, que também é um livro. Isso é bom, isso é bom. É um livro também, que também é um filme. E o que que fala o... Né, gente? E o livro é muito legal, e o filme é do Mágicos de Oz. Aí eles gostaram bastante, né? Tinha a irmã mais velha, que teve que levar a irmãzinha, né? Aí a irmãzinha levou a bonequinha dela, né, gente? Que a irmã mais velha tem que ter responsabilidade. Aí, elas, eles foram lá assistir um filme. Essa é a mesma família que foi pra praia? Não, era um grupo de amigos. Aí, gente, teve uma menina. E, gente, daí tinha uma menina que ela tinha acabado de casar. Mas ela não jogou o buquê dela lá no casamento, né? Ela decidiu jogar pro público do cinema lá. Tchau! Aí, a outra ficou com fome. E lá, ela saiu da sala, e ela foi ver o que tinha. Aí, ela levou uma laranja, né? Algo assim. E aí, ela voltou lá pra... Ela voltou lá pra sala. Tinha uma menina com um pouco de dor de garganta. Aí, ela perguntou se alguém tinha remédio. Aí, teve uma menina que ela falou... Ai, eu tenho um Vick aqui. Acho que você pode passar assim na garganta, sabe? Aí, ela passou lá na garganta. E... Ela foi e passou na garganta. Aí... Meu Deus do céu. Ela foi, né? Assim, ela tava... Enquanto ela tava procurando o Vick também, Ela achou um prendedor de roupa. Que ela achou que... Ela foi estender a roupa e ela, sem querer, Deixou o prendedor de roupa lá dentro, né? E foi isso, gente. Acabou o filme. Gostaram muito do filme. Foi um pouco estranho, mas foi legal. Agora vem da Amanda. Amanda vai tirar a nota do filme. Qual será o tema que a Amanda vai escolher? Qual que é? Qual que é, Amandinha? Fala aí. Snoop! Amanda pegou um tema fácil, Amanda. Não deu tempo, lá tem um estudo que eu vou fazer. Ah, então tá. Pode começar, então. O Snoop quando chegou, ele chegou bem peludinho. Ele não ficou bem peludo, Mas ele chegou pra crescer os pelos deles, Mais ainda, quando ele fosse crescendo. Mas a gente não sabia o que o Snoop era, Se ele era um Cheat, se ele era um Yaza, Um Yorkshire. Ele é do Piquinete. Essa história do Piquinete é uma história do meu pé. Eu tô gostando dessa história do Snoop. Pode falar. O Snoop foi muito agitado. Ele foi muito agitado, ó. Então podemos ver desde o bebezinho, desde que chegou. Olha aqui. O Snoop teve, foi tão aclamado nessa casa, Que teve até uma placa pra ele mesmo, olha só. Uma placa num canto só dele, Na narração, que ele recebeu um canto só na narração, Com uma placa escrito o nome dele. E ele chegando todo o privilegiado, Todo o rei da casa, o cachorrão, o guarda da casa. Mas tinha uma coisa que ele tinha medo. Um ponto fraco dele, que era sapato, tente. Ou pra morder, ele tinha um ponto fraco por causa de morder. Se ele disse, ele ia perder o controle, Ele ia começar a morder o sapato, ó. E também chinelo. Chinelo, calçado, tênis, sandália, lá fora. Ele levava tudo lá pra fora e ficava mordendo. Ah, cadê o chinelo mordido? É, os chinelos mordidos tem aqui, ó. Ó, mostra aí, ó. Pode ver aqui no canto, ó. Mostra aí, ó. O chinelo mordido, ó. Vamos ver. Tem outro chinelo mordido também, ó. Praticamente todo o chinelo aqui, O cara tá meio mordido. Mas, pra depois tirar toda essa sujeira de borracha da boca dele, Escovar o dente dele com a escova, né? Tudo bonitinho, pra ele ficar tudo com cheiro assim, sem barco. Mas ele não quieta, né? E eu, o que mais, Amandia? Tô gostando dessa história. Depois foi continuando aos poucos, Ele foi só calmo, a managem que foi controlando mais ele. Penteando os pelinhos dele, que ainda tava grande, O pelinho dele na época, pra não embaraçar, nem nada. Pra ficar tudo bonitinho ele. E continuar tendo esse cachorrinho, ó. Esse cachorro arteiro ali, esse slupy, é. Tudo bonitinho. Até que chegou o dia dele casar. É, tudo lá quase que o coutinho dele ficou muito passado. Tem que ter aquele banho, passar um... Não, é... Champu de cachorro dele. Tudo bonitinho pra ele ficar cheiroso. Vou botar cheirosinho de casa. Ficar todo cheirosinho como ele é, ó. Depois, quando chegamos em casa, Abrimos o portão, abrimos tudo com controle. Pra chegar, pra mostrar pro pessoal aqui de casa, Como que o slupy tinha ficado. Depois de ser... É, se dosaram pelo dia, ó. E assim, foi o resultado, como ele ficou, A história tudo inventado ali, ficou muito bonitinho. É, gostei desses dois. Combinou com ele, comendo com ele. Combinou com ele, com o parede de cachorro velhinho. Um parede de cachorro velhinho. Boa história, Amandinha! Boa história! Mas e aí, pessoal? Qual que foi a melhor história, hein? A família na praia. A família na praia, com o slupy, com o slupy, com o slupy, com o slupy, com o slupy. O que que sobrou? O que que sobrou? Sobrou viagem. A contagem. Viagem e... Shopping. É, essas duas estão fora, né? Agora eu vou abrir comigo. Então, o que que sobrou? Ah, Jesus! Ah, que legal! Evangelho! Evangelho! Agora lá! Hã? Vamos fazer. Papai vai começar. Você começa, amor. Ah, vamos lá. Certa feita, uma vez, fizeram um culto, uma reunião especial. E nessa reunião especial, marcaram e convidaram, chamaram o cantor, chamaram o pregador pra poder ir. E aí, evangelizaram e fizeram aquela festa bonita. Como entregaram revista, fizeram convite nas igrejas. E porque todo mundo queria que as pessoas fossem lá, pras pessoas conhecerem Jesus, né? E aí, foi. Foi gente de tudo jeito. Que era na Zona Leste. Aí, pegou... Veio flamenguista, veio corintiano, veio palmeirense, veio santista, veio... Veio gente de todo lugar. Aí, os irmãos pensaram assim, rapaz, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um café. E as irmãs prepararam um café, passaram um café da hora. Tinha outras irmãs que pegaram o ralador, ralaram o queijo. Tinha bastante queijo. E fizeram lá um pãozinho de queijo, porque eles estavam esperando visita, né? Os visitantes iam vir na igreja e tal. E aí, as irmãs que... As irmãs foram e falaram, ah, eu vou me preparar. Pegou o rapador, o Preston Barba. E te fizeram, se arrumaram, ficaram todas ajeitadinhas. Outros irmãos da igreja falaram assim, pastor, a gente tem que limpar a igreja. Lavar a igreja. E lavar os fás. Fizeram uma coisa bonita, ó. Limpeza, comida, café, bolo de queijo. Tinha mamão. Tinha mamão. Porque o culto ia ser de manhã, eles iam fazer um café da manhã. O pessoal colocou o boné, saiu pra rua, foram evangelizar. Fizeram muita coisa. E, olha, foi um culto especial. E aí, Andressa, o que que aconteceu? O que mais que aconteceu? Aí, gente, assim, os idosos, na parte dos idosos, jovens e crianças. Chamaram todo mundo que tem uma dor na perna, canela de velho. Isso aí, pra tirar tudo, né, gente, lá na igreja. Aí, antes da pregação, o velhinho lá passou canela de velho. Passou uma canela de velho. Daí, as irmãs lá da igreja estavam fazendo a decoração, né, ali colocando a fita pra pregar, assim, as letras, né. E elas estavam fazendo lá tudo bonitinho. E lembra que era de manhã, já tinha mamão. De manhã, mamão, banana, queijo ralado. E aí, né, gente, aí conta aí o que que aconteceu, Amanda. Depois dessa história, depois de um tempo, cansaram muito. Daí pegaram, pegaram um pano pra limpar, né, limpar o suor, tiveram, fazer tudo pra decoração. E foi muita gente, né? Foi, foi muita gente. Foi muita gente, né? Foi muito bom. Secaram lá toda a igreja, depois secaram o cabelo também. Foi tudo muito bom, foi tudo muito especial. Depois de pegaram também meia. O que que é isso? Meia? É, meia. Foi meia hora de palavra. Meia, meu Deus. Meia hora de palavra, né, pai? Meia hora de palavra, de oração, foi tudo bonitinho. Pegaram a escova, pentearam os cabelos. Junto com o secador. É, despegador, arrumando as mulheres. Prato de mulher, tinha arrumado em casa, por conta das mulheres. Foi uma região diferente, dos idosos, das mulheres, das crianças, dos jovens, tudo certinho. Depois de ir lá... O que que é isso? Pegaram a roupa de natação. Ah, é a touca. É, a touca de natação. Depois dali foram brincar na garagem da igreja, de guerrinha de água. Pegaram tudo poste lá pra encher de água, tomar banho depois. Fazer tudo a lambuzeira depois que tudo tinha acabado. Pegaram colher pra ficar apando a terra. Festa de creme, tudo deu uma comida. Que ele ia com as crianças. Começou a chover, tiveram que usar capa de chuva depois que todo mundo tava seco. O pessoal daqui não dava de ficar lá fora. Não dava essa reunião? É, essa reunião tá óbvio. É viciável. Mas aí no final, lembrando que no final o pastor fez o apelo. É, fez o apelo. E todo mundo aceitou Jesus. E aí foi aquela festa bonita. De toda aquela comida, escovaram os dentes, passaram um fio dental, né? E daí as meninas lá que foram pra piscina, tava passando maquiagem, né? Tava se arrumando lá. E foi um conto especial. Muito bom. Uma reunião muito abençada, muita salvação. E aceitaram Jesus. E teve louvor, teve libertação, teve muita coisa. Foi uma reunião especial. Aê! Gostei, hein? Vocês são de parabéns por essas histórias contadas, hein? Ainda bem que eu me livrei dessas histórias contadas, certo? É, foi pegando com o seu pé na cabeça. Tá, mas vamos agradecer o pessoal que ficou com a gente até aqui. Qual é a história? Qual é a história que você mais gostou? Foi da praia, da viagem na praia? Dos amigos do cinema? Dos amigos do cinema? Do Snoop? Ou a reunião de Jesus? Qual que foi a mais? Eu gostei de todas. Você já foi em alguma viagem dessa? Conhece alguém assim? Já foi no cinema? Que levou todos esses itens aqui, ó. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Curte o vídeo aí, tá bom? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra eu saber de todos os vídeos que lançaram vídeo short. Deixa seu like. A clique aqui embaixo. Clique, clique, clique. Tá bom? Então um abraço, gente. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Tchau, Isopê. Tchau, Isopê. Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.